Inspiração Inspiração Basicamente é o fruto da observação Sempre me perguntam De onde vem a sua? Na verdade é bem simples Sempre que eu quero encontrar uma ideia Ou uma nova ideia Eu procuro pensar em situações Em momentos e principalmente Em conceitos O conceito é essa ideia fundamental Que sustenta E dá toda a direção criativa Da minha produção Dessa maneira eu consigo dar um passo além Um passo mais fundo E ainda consigo verificar as etapas Com critérios mais definidos A consequência é essa Um desenho que tem uma história Que conta uma história Por meio de uma linguagem Por meio de uma técnica Como é o caso dessa árvore Essa árvore eu desenvolvi para ser o material gráfico Do curso de ilustração tradicional Da minha escola A garagem Ela representa a longevidade A tradição A passagem do tempo As raízes Mas também tem sua copa frondosa Cheia de frutos Que pode simbolizar o próprio processo criativo Esse conceito Esse conceito surgiu em questão de minutos E depois Em um segundo momento Houve um longo período de trabalho De produção E de muita prática A técnica utilizada Foi de nanquim com achuras Achurar É uma técnica de construir as massas De luz e sombra E desenvolver os valores tonais Por meio de pequenos traços Justapostos E ou Sobrepostos Eu acredito que para a realização desse trabalho Foram necessários Entre 100 a 120 mil traços em nanquim Dentro de um tempo de 30 a 40 horas Em um papel a quatro Então é isso Essa é um pouco da minha visão Sobre os processos criativos A partir do conceito E da inspiração Eu espero que vocês tenham gostado Continuem acompanhando o canal Se inscrevam E muito em breve Vocês terão Os novos cursos online Da garagem Um abraço Até mais Transcrição e Legendas Pedro Negri